o que é no sítio da manhã galera curte comenta e dê bastante like aí meus bichos aí tudo é meu já tá de noite tá escurecendo já é seis e pouca da noite e o horário aqui seis e quinze e aí meus bichos estão assim já se alinhando aqui para dormir valeu e tu tá tudo escuro aqui já cada um já botou um outro ufo que o sítio da manhã é bacana né e aí e aí Obrigado.